E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque tem moto nova aqui no canal e não é qualquer motinha não, rapaziada. A moto nova aqui no canal é uma BMW F800 e hoje a gente vai gravar o primeiro vídeo com essa belezinha aqui. Olha essa moto, rapaziada! Olha essa moto! Quem me acompanha lá no Instagram tá sabendo o motivo dessa moto ter chegado aqui no canal. Então se você não me segue lá no Instagram, já vai lá e me segue agora pra você acompanhar aí a saga da BMW F800. E hoje, galera, o nosso vídeo vai ser com essa moto aqui. Porque, mano, essa moto chama muito a atenção, muito a atenção mesmo. É uma BMW, né, rapaziada? Não tem nem como o negócio não chamar a atenção. E a gente vai sair pra dar aquela causada com ela, pra fazer o primeiro vídeo dela aqui no canal. E vamos ver se vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vão, porque o rolê aqui, mano, não é qualquer rolê. Esse negócio anda, é um foguetão. Tem 800 cilindradas essa moto e, meu amigo, o bagulho tem um barulho bonito, ó. Vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem. Pra vocês verem do que eu tô falando, rapaziada. Se liga, ó. Vou colocar na neutra aqui. Aí, você entrou na neutra. Olha o ronco. Olha o ronco do trator. Você é louco, filho. Será que chama atenção? Muito, né? Olha aí, ó. Mano do céu. Que moto, hein, velho? Tá bom. Rapaz? É. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui de casa com ela. Vamos fazer o primeiro rolê de F800. E vou levar vocês junto comigo. Já deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal. E vai me seguir lá no Insta também. Pra acompanhar a saga aqui, ó. Da F800. Vamos sair daqui de casa e vamos começar com esse rolêzão. Que hoje o negócio promete, velho. Tendo o jogo do Brasil. E eu tenho certeza que isso aqui vai causar, mano. Vai causar. Só não vai causar mais do que o Brasil que tá fazendo goleada nesse exato momento. Mas vamos ver aqui até que ponto essa moto chama atenção. Vem comigo. Rapaziada, ó. Já tamo na rua. Mano, olha o ronco disso, velho. Será que ela dá um grau, rapaziada? Eu vi aqui que tem o controle de tração, né? E eu desliguei, ó. Tá vendo que tá aceso aqui? Não sei se tá mostrando certinho. Eu quero dar uma puxada pra ver se levanta, mano. Será que ela sobe só no acelerador? Será que tem que ter os macetinhos? Isso é uma moto boa pra nós pegar e dar uns graus, hein, mano? É uma moto boa, hein? Será, tio? Vamos ver aqui, ó. Olha o roncão. Cê é louco, hein? Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se puxa, vamos ver se puxa. Nossa Senhora! Mano, é forte, hein, velho? Uma pegada de moto alta, né? Ela é bem macia a zona. Mano, que moto fera, velho. Sério, essas motos da BMW, mano, é muito top, mano. Marca 240 km por hora. Não sei se pega essa velocidade, né? Talvez até pegue na estrada, porém não é uma moto ideal pra pegar essa velocidade, né? Tipo, ela pode chimar, é mais fácil perder a direção. Mas, mano, tratorzão, hein, velho? Ela é alta, tipo, eu tenho um em 68 de altura, um em 67, por aí, eu não consigo, tipo, tocar a sola dos dois pés no chão em cima dela. Ela é bem alta, mano. Bem alta. Aí! Nossa Senhora! Passaram a ver dos barzinhos causando de BMW. Primeiro rolê, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo, hein? Deixa o like aí pra nós, mano. Ó! Você é louco, mano. Chama atenção sim, mano. Olha, geral ficou enhando ali dentro. Vamos com o Brasil goleando. Ah, velho! Olha o ronco! Nossa Senhora! Cara, muito chave essa moto, mano. Muito louca, mano. Ela não é 1.200 cilindradas, né? A preferida, eu acredito que seja 1.200. Da galera. Mas, velho, tipo, eu acho que não tem nada a perder aqui pra 1.200. Talvez essa daqui seja até mais usável, né? Porque a 1.200 é mais targona, mais pesadona. Essa aqui já é mais, tipo, mais magrinha, já, tipo, é mais pro uso na cidade, assim, né? Aí! Mano, muito louco, velho. Aqui tá de escape original ainda. Não dá nem, tipo, solcano, coisa assim. Deixa solcano e deve fazer um barulhão. Olha! Na hora que acelera, que sobe o giro ali. Pisco uma luzinha vermelha quando sobe muito o giro, acelerando. Eu acho que é quando o giro tá chegando ali nos 8.500 RPM, né? Que ele vai ali, ó, até 10.000. Em 8.500, tá marcando o vermelho aqui, ó, no painel. Então, acho que é quando... É no 8.500 mesmo. Nossa Senhora! Que bagulho da hora, hein, tio? Passar na frente ali dos borzinhos aqui na beira do lago. Caramba, a rua tá até meio vazia, mano. Geraste no jogo, hein? Geraste no jogo. Que moto louco, hein, mano? Ó! Que dia lindo também, hein? Vamos ser sinceros, hein, rapaziada? Que dia bonito, hein? Tá doido, filho? Tá doido? Que dia bonito, rapaziada? Agora, será que vai causar, mano? Vamos descobrir, hein? Passar na frente dos borzinhos ali que tá cheio de gente assistindo o jogo. E não, vai passar daquele jeito, né, mano? Isso aqui, acho que não tem nem como não chamar atenção, né? Porque, mano... Ela é enorme, velho. Ela é enorme. A moto é enorme. Ó, aqui já tá daquele modelo, hein? Geral, ali, paralisado, vendo o jogo. Doideira, hein? É, vamos passar do outro ângulo ali. Caramba, o negócio chama atenção, hein, velho? Você vê a galera olhando de longe e o trem passando, mano? A galera fica olhando de longe passando, mano. Muito louco, mano. Ó a bacena, hein, velho? Você é doido, já pensou? Mano, essa moto aqui dá pro cara arrumar muita namorada, velho. Muita namorada. Ó, o Corvetão. Ai, caramba. Aí mexe com o meu sentimento, hein? Olha. Fazer uma oferta aqui, ó. Financia? Quantas dá pra fazer o financiamento? Olha, sobe no acelerador sim, rapaziada. Uma chamadinha ali já. A frente deu uma... empinadinha de leve. E acho que controle de tração desabilitada que também ela ficou mais agressiva, mano. Ficou bem mais, na verdade, eu acho, né? Caramba. Você é louco? Aí! Mano, que moto louca, mano. Rapaziada? Sério, mano. Curti demais, velho. Curti demais mesmo essa moto, mano. Não é porque... Estamos gravando aqui, não, mas... Muito louca, mano. Gostosa de andar, macia. Aquecedor de manopla. Passando no corte. Corte de giro. Um corte de giro. Tamanho do escape dela. Geral, ficou errando, ó. Escapão gigante. Sei lá que tamanho desse escape aqui, velho. Deve dar um peso também. Você tira isso aqui. Acho que a moto fica muito mais ligeira, mano. Queria passar no corte ali, ó. Mas tem um policial ali, né? Então, vamos. Queria chamar a atenção do pessoal lá dentro, que não pode arrumar um problema, né, mano? Porcheira amarela. Top. Ai, calica, hein? Que lado nós vai aqui, rapaziada? Será que vai passar o sinal? Vai dar tempo, vai dar tempo. Olha como tá bonito o lago aqui da cidade, mano. Olha como tá bonito. Final de ano isso aqui fica a coisa mais linda, hein? A noite, mano. Vocês têm que ver com a luz. Como é que fica, velho? A noite fica fera, velho. Iluminação fica bonita pra caramba, mano. Tem uns pedalinhos ali agora, os negócios. Eu tinha que fazer um vídeo nesses pedalinhos aí, mano. Festando, interesseiro de pedalinha. Com jet ski, com moto, com carro pro meio. Ia ser um bololô, hein? O que vocês acham, hein? Ó, vamos virar aqui? Achei que tava fechado, mas não tá. Abriu, abriu, abriu. Vamos que vamos. Ih, churros. Dá até vontade de comer uns churros, mano. Caramba, que da hora, velho. Top, hein, mano? Olha ali, ó. Dá até pra entrar de moto ali, hein, mano? Acho que se a gente fizer isso, vamos arrumar problemas. Então acho que é melhor não. É que dá vontade de dar. A pessoa parar a moto lá no meião pra tirar uma foto? Ia ficar fera, hein, mano? Ia ficar fera, hein? É, causando, hein? Caramba, a BMW causa demais, rapaziada. Sério, mano. Causa demais, mano. Acho que, tipo, passar de BMW e passar de Porsche, acho que tá chamando atenção igual, viu? Sério mesmo, mano. Isso aqui rouba a cena, velho. Rouba a cena. Não achei que eu roubava a cena desse jeito, não, tio. O bagulho é chave. O bagulho é chave, meu parceiro. Ah, doido, mano. Top demais, velho. Top demais. Deixei nos comentários, rapaziada. O que vocês acharam dessa moto aqui? Vocês acham que é uma moto que tem potencial forte pra ficar aqui no canal pra sempre? Deixei nos comentários que eu quero ver o comentário de vocês. Vamos ver qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Vamos dar uma puxadinha nela aqui pra ver se sobe na embreje. É, tô chucrando o grau na embreje dela. Ela é meio alta. Então tem que pegar umas morais, velho. Ia, sobe fácil. Ó. Ui, tá pega. Já pontei logo o foguetão no grau, rapaziada. Ó, vou terminando esse vídeo por aqui. Deixa o likezão aí que ajuda a gente bastante. Se inscreve no canal e segue lá no Instagram. E bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí